Agora, nós vamos direto para... no centro não, nós estamos na Lagoa Maior, nosso cartão postal. Eu assisto aí a repórter Tati Simon, que chega também trazendo informações do setor policial. Tentativa de homicídio, é isso mesmo, Tati? Bom dia. Bom dia pra você também, Israel. Bom dia pra todo mundo ligado no TVC Agora. Sim, tô no cartão postal aqui de Três Lagoas, na Lagoa Maior, hoje eu deixei o centro. Respondendo, sim, registro de tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira em Três Lagoas, por volta das 10 horas, 8 horas da noite, ali na Avenida Rosário Congro, um homem de 32 anos foi vítima de tentativa de homicídio. Ele foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo. Esses disparos acertaram, ó, dois desses tiros no ombro esquerdo, um em cada braço e um tiro na perna direita. Ele não morreu, ele foi levado para o hospital auxiliador, está desde ontem internado na UTI em escolta policial. Ele foi levado para o hospital auxiliadora e, de acordo com a própria instituição, o quadro clínico do paciente é considerado estável. Apesar dos cinco tiros, né, ele sobreviveu, está internado e chegou até a prestar depoimento para a equipe policial que acudiu, né, que socorreu ele no local no momento em que ele foi alvejado aí por esses cinco disparos. E aí, Israel, é que tem um outro lado nessa história, né, ele foi vítima de tentativa de homicídio e, no depoimento dele, ele disse que a pessoa, o suposto autor, né, que ele aponta como o principal suspeito de ter feito esses disparos, seria o irmão de um homem que ele teria matado em outubro deste ano e, por isso, foi uma vingança, né, um acerto de contas. Esses homens se cruzaram na Avenida Rosário Congro, o irmão da vítima que esse rapaz de 32 anos assassinou a facadas em outubro, não pensou duas vezes, segundo a vítima, e foi lá e disparou cinco vezes contra esse homem. Bom, isso é o que a vítima sustenta, né, que ele foi vítima de uma tentativa de homicídio por vingança do irmão desse homem que ele assassinou a facadas em outubro. Agora, o que vai seguir a investigação, né, de acordo com a Polícia Civil, abre-se, então, esse inquérito policial e vai investigar se a autoria desses disparos de armas de fogo foram, de fato, efetuados pelo irmão desse homem que esse rapaz assassinou em outubro, né. Aliás, Israel, hoje ele aparece como vítima dessa tentativa de homicídio, mas ele é réu confesso. Na ocasião, lá em outubro deste ano, quando ele assassinou a facadas esse homem no Jardim das Oliveiras, ele confessou o crime, ele chegou a ter sido preso e fugiu. Ele era, inclusive, uma pessoa fugitiva buscada pelas autoridades e que agora segue internado no Hospital Auxiliadora na UTI. As informações são essas, viu?